Chora Chora muito Mas só se tiver que ser Deixa que o sal das lágrimas te queimem o rosto E te ardam os olhos Que em dor arderam Crava as unhas na pele E raspa dela toda a réstia de memórias de amor Daquelas que te lembram dias perdidos Lângue das horas perdidas no tempo feito ilusão Recolhe-te já o quanto antes E chora Chora tudo de uma vez Que de ti corram rios Águas férteis, cristalinhas Em que a ti te vês Reinventas caminhos e rostos Pepitas de ouro de quem tu já foste Chora tudo Chora gritos Chora tudo o que já perdeste Gritas choros de saudade De angústia e agonia Grita tudo Rasga o peito Abra carne e deixe arder o fétido ácido da saudade Que penetra pele e osso Que ganha até profunda raiz No âmago do teu ser Cobre o corpo com cinzas Rasga as vestes Come o chão Trinca areias do deserto As palavras doces por dizer Trinca os ossos dessa carne Que antes desta comer E chora Chora mares Chora montes e vendavais Chora rochas e rochedos Avalanches de saudade Deita fora toda a mágoa Deita fora o que não é teu Deita e chora tudo para fora Em que te deites a ti Deita-te então ao meu lado Faz abrigo do meu leito Deposita no meu peito Fardos escuros Fardos teus Faço meus os teus pesares Para mim tomo Tuas dores Bebo as lágrimas que tu deitas Sugo e inspiro-te em meus beijos Absorvo em mim o teu cansaço Corro os braços no teu corpo Te embalo e sussurro Lábios quentes no teu dorso Faço juras e prometo Já passou Tudo passa